Aqui vai uma análise jurídica, ainda que rápida, sobre essas denúncias envolvendo o ministro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, acusado de assédio sexual. De acordo com as reportagens, o ministro é acusado de haver cometido assédio sexual em face das funcionárias do seu ministério e também em face da sua colega de ministério, Aniele Franco. O crime de assédio sexual está previsto no artigo 216, letra A do nosso código. E pressupõe que o sujeito ativo seja superior hierárquico ou exerça uma ascendência, um domínio sobre a vítima numa relação de cargo, emprego ou função. Eu consigo detectar esse pressuposto quando os fatos envolvem o ministro e as funcionárias do ministério. Mas esse pressuposto não aparece quando as notícias envolvem o ministro e Aniele Franco, também ministra de governo. O ministro Silvio Almeida não é superior hierárquico de Aniele Franco. Não tem uma ascendência sobre Aniele Franco. Logo, neste caso em particular, não há que se cogitar do crime de assédio sexual. Guardem o seguinte, no Brasil, na nossa legislação, assédio sexual se configura numa relação de cargo, emprego ou função. De cima para baixo, jamais de baixo para cima ou de lado.